O Lutador, versão brasileira, é da televisão. Auditório Cívico. Grande luta hoje na TV? Ah, olha, essas lutas são todas fajudas. Você vai dispensar as 5 mil pratas que vão dar pra quem derrotar o campeão hoje? 5 mil pratas? Pois, mano, ninguém faça o cheque em nome do pica-mau, meu amigo, porque eu derroto o campeão mole-mole, talvez com um soco só, com as mãos pra trás. Então que se inicie a luta! O Triturador contra quem aparecer? E aí vem nosso primeiro desafiante. Vamos receber agora o pica-mau! E agora o campeão mundial, o Triturador! Vem cá, já nos conhecemos? Né, no truque, amigo, cordas comestíveis! Ainda não acertei você! Olha só o meu punho! Puxa, que maravilha! E só o dono do início do primeiro assalto! O pica-mau contra o Triturador! Ah, eu te peguei! Não se deixa, você vai perder! Quer ver? Ah, incrível! O pica-mau pode perder a contagem! Senhoras e senhores, esperem! O que está havendo? O Triturador está fazendo pancheca de pica-mau! Um, dois, três, está fora! Ei, volte aqui! Eu vou te dar uma lição! Vem cá! Lamento uma tentativa por candidato! Quem será o próximo? Atenção! Ah! Ah! Tá bom! Talvez as lutas não sejam fajutas! Mas sabe, hein? Contra o que certo, eu aposto que eu derroto aquele palhaço! E agora, senhoras e senhores, próximo candidato, vindo das montanhas da Escócia, vamos receber o espantalho escocês! Não conheço nem o espantalho escocês! Ora, você me deixou sem graça! Prepare-se para sofrer as consequências! É hora de meu tronco super-reforçado derrubar você! Ele o acerta pela esquerda! Pela direita! Pela esquerda! Mas que luta! Você viu? O Triturador sequer se livrou do meu tronco super-reforçado! Não é verdade? E é lento! Um, dois, três, fora! Tá bom, tá bom! Ele é grande e é muito mal! Mas eu aposto que eu derroto ele apenas com a minha velocidade! O próximo candidato! Bem-vindo seja o que sa... de avar! Como fez isso? Eu treinei o balé roxo! Permita-me demonstrar! Levanta-me! E agora o campeão, meu camarada! Socorro! 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 Ah, mas que reviravolta! Tremenda velocidade do Czarro Bizarro! Esperem! Não pensem que o Triturador já perdeu! Mamãe! Ah, por que eu não pensei nisso há mais tempo? Oh, mas o que é isso, senhoras e senhores? Agora será o fim da luta, sem dúvida! Parece que ele enfrentará... Atenção! M-m-mamãe! Ah, meu filho, estão todos olhando! Algo imédito nestas lutas! Será que a mãe dele conseguirá derrotá-lo, minha gente? Sente-se bem aqui onde eu seguro, mãe! Puxa vida! Tenho certeza que é seguro, filho! Tenho ouvido falar muito de acidentes com essas cadeiras! Ah, mamãe! Mãe! Mamãe tem toda a razão! Esta cadeira poderia machucar você! Opa! Me seja gentil e apai o meu livro de bolso, meu querido! Mamãe, tem que voltar à luta! Por que eu não havia pensado nisso? Minha filha, obedeça a sua mãe! Você precisa descansar! Houve uma coisa inédita! A mãe do triturador está fazendo ele tirar uma... Sonequinha! Mas, mamãe... Esqueça, gente, do... Agora fecha os olhos! O campeão está agora na lona! Acompanhe a contagem comigo! Quer ver? Um... Dois... Três... Defora! O triturador acaba de ser incrivelmente derrotado! Agora eu quero que todos saiam em silêncio para que meu filho não desperte!